Se eu quiser fumar charuto, se eu quiser meu rum eu bebo Vou vivendo aqui na ilha, que aqui não tem desemprego As crianças vão pra escola, nunca lhes faltou sapato Nem a roupa do uniforme ou comida no seu prato Ninguém mais dorme na rua, e se você está contente Pode dar o seu sorriso, tem tratamento pros dentes A saúde é gratuita, mas se vive em apertado Esse é o preço que se paga, com comércio bloqueado A cota pro supermercado, negra que é engenheira E o machismo sepultado, por mulheres guerrilheiras Os gays foram segregados, é disciplina, é o que se exige Mas o que se faz de errado, a revolução corrige Traficantes, prostitutas, o que há de sabotagem Tudo que se hoje possa imaginar De sacanagem, sou da América Latina Mas o que mistufa as veias É a esquerda que critica a culpa de barriga cheia É a esquerda que critica a culpa de barriga cheia É a esquerda que critica a culpa de barriga cheia Hasta la victoria, siempre É a esquerda que critica a culpa de barriga cheia E a esquerda que critica a culpa de barriga cheia